Kilo Charlie 1 Delta X-Ray Kilo Charlie 1 Delta X-Ray, meu nome é Mauro Kilo Charlie 1 Delta X-Ray, meu nome é Mauro Delta X-Ray Kilo Charlie 1 Delta X-Ray, meu nome é Kilo Charlie 1 Delta X-Ray Kilo Charlie 1 Delta X-Ray, meu nome é Tena to Europe, meu nome é Kilo Charlie 1 Delta X-Ray, meu nome é Kilo Charlie 1 Delta X-Ray Ah, ok, eu escuto você aqui 9h20, tá muito bom seu sinal aqui pra mim no Nordeste dos Estados Unidos, viu? Tô pertinho de Nova Iorque, 40 minutos Parabéns pela estação, bom contexto Você é brasileiro? Positivo, sou brasileiro, sou de São Paulo Papa e uniforme 2, Mike Lima Alfa, é um indicativo de chamado brasileiro Ok, meu irmão, parabéns aí, eu tô com a antena virada pra Europa E lhe escutei aqui um pouco baixinho, mas mudei a antena agora, tô chegando esperando aqui Muito obrigado por chamar, seu nome é como? Meu nome é Hamilton, José Hamilton Tô em Cera de Santana, na Bahia, tá bom? Não, positivo, tá bom José? Eu escutei muito bem por aqui, tá? Inclusive eu tô até gravando um vídeo aqui Que é impressionante, você tava com a antena na lateral Eu já tava escutando você, 9 mais 20, viu? Chegando muito bem por aqui mesmo, viu? Meu nome é Mauro, tá? E eu tô pertinho de Nova Iorque, cara Tô a uns 40 minutos mais ou menos de Nova Iorque Tá bom Mauro, um abraço pra você Uma boa tarde, uma boa noite pra você Aqui no Charlie 1, Delta X3, Papai S6, hotel Delta Prato, 73, amigo Ok, 73, bons contatos pra você Posta esse vídeo aí, depois vem que eu vou procurar, ok? Positivo, hein? Eu te mando no... Acho que você deve ter seu e-mail no EQRZ Eu te mando o link lá no QRZ Grande abraço, Hamilton Tchau, tchau Um e-mail nesse vídeo aí que eu vou ficar muito cacete de lhe ouvir Abraço, irmão Mauro, 73 Ok, 73 Tchau